Então pessoal, sei que foge um pouco aqui do tema do canal, mas algumas pessoas tem dúvida que é como utilizar o Agile como Uber. Eu já fiz algumas corridas aqui com o Agile, cerca de 300 corridas como Uber, e vou dizer para vocês os pontos negativos e os pontos positivos do carro. Bom, em questão de suspensão, ele não é um carro tão macio, mas ele tem uma boa altura em relação com o solo. Então mesmo quando você vai pegar passageiro que está em torno de 5 pessoas dentro do carro, mais bagagem, ele não raspa a frente e mesmo quando você passa por alguma valeta, alguma lombada, o carro não raspa o meio do assoalho. Ou seja, ele tem uma boa altura do solo, isso é um ponto positivo, que aumenta o conforto, ele não vai bater com facilidade o fundo do carro, principalmente quando você vai passar por uma lombada ou passar em alguma elevação, ele não raspa a frente do carro e nem a parte de trás também, essa parte é bem tranquila, é um ponto positivo. Um outro ponto positivo é a questão do ar-condicionado. O ar-condicionado não é digital, muitas pessoas confundem com o ar digital, mas ele tem apenas um mostrador digital. Vou mostrar aqui para vocês, ele tem apenas um mostrador, que é um gráfico de barras. Conforme você move a ventilação, ele mostra as barras da velocidade, mas não tem nada de ar-condicionado digital. Só que ele gela muito bem, ele tem um fluxo de ar muito forte. Mesmo ele não sendo automático nem digital, ele gela com facilidade a cabine, mesmo com 3 pessoas dentro do carro, 4 pessoas, bagagem. Então na questão de refrigeração é ponto positivo. O ponto negativo, que é quando você liga o ar-condicionado, mesmo estando com 2 pessoas, 3 pessoas, às vezes você exige muita redução de marcha, mesmo na cidade. Uma saída de lombada, uma subida um pouco mais íngreme, você é obrigado a colocar primeiro, segunda, você sente bastante a perca de desempenho do motor e o aumento de consumo de combustível. Essa questão é ponto negativo do Agile para Uber. Um ponto positivo aqui, para o Agile, são os bancos, para quem pretende utilizar como Uber. Tem um material que parece lembrar o veludo, mas são bancos bem confortáveis. Outra questão bem interessante, é o conforto do passageiro que vai atrás, no banco de trás. O banco está regulado para mim, que tem quase 1,87m de altura, e você percebe que você não rela o joelho no banco. Com isso, o passageiro que vai atrás, até 2 pessoas, até 3 pessoas na verdade, você entra com um certo conforto. Para quem é Uber, isso é muito bom, porque não atrapalha quem está dirigindo na frente, ou seja, o joelho de quem vai atrás não fica empurrando quem está na frente, o motorista. A questão de porta-malas, ele tem um porta-mala com uma boa capacidade, apesar que está um pouco sujo aqui, que eu andei levando alguns passageiros, não deu tempo de limpar ainda, mas ele tem uma boa capacidade. Para quem vai no aeroporto, ou simplesmente levar alguns clientes na rodoviária, cabem tranquilamente as malas no porta-mala. Um dos problemas do Agile, para quem quer utilizá-lo como Uber, é o consumo de combustível. Fica na casa de 7,5, 7,7, se você não utilizar o ar. Se você utilizar o ar-condicionado, sabendo andar com o carro não chicando muitas marchas, mas às vezes isso é necessário, por causa da perca de potência do motor, o consumo fica em torno de 7 km por litro. Se tiver muito trânsito na casa dos 6,5 km. Seria um ponto negativo. Tirando o consumo de combustível, e a suspensão um pouco dura, ele tem um bom espaço interno, ou seja, quem vai atrás, os passageiros, não vai incomodar quem está na frente, principalmente o motorista, em questão do joelho. Tem um porta-mala bom, para quem vai levar a mala aos clientes na rodoviária, ou simplesmente no aeroporto. O ar-condicionado gela muito bem, não raspa a frente com facilidade, muito menos o assoalho ao passar por lombada, menos o carro carregado. O critério fica simplesmente na questão do motor e do desempenho. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo e se inscreva no canal!